Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo falando sobre alguns erros de beleza Recentemente eu gravei um vídeo aqui pro canal Compartilhando alguns erros que normalmente a gente comete Especificamente na maquiagem E nesse vídeo eu resolvi englobar um pouco mais Na maquiagem e nos cuidados em geral Com o nosso corpite Eu espero muito que vocês gostem Com certeza você vai se identificar com algum erro que você faz Ou que você fazia errado Mas que você já descobriu como faz Não esqueça de clicar muito no gostei De participar do sorteio que tá rolando aqui no Instagram Nessa foto, essa daqui é a foto oficial do sorteio São três ganhadoras, são prêmios muito legais Então participem, vocês podem participar quantas vezes quiserem E também não esqueça de assistir o vídeo com os piores erros da maquiagem, tá bom? E agora sim vamos pro vídeo Bom gente, existem dois erros ao aplicar cílios postiços que são muito comuns Então o primeiro erro mais comum é quando você compra os cílios postiços Ele vem grandão na caixinha E o erro mais comum é você tirar os cílios e já colar direto nos olhos Sem antes medir Normalmente esses cílios eles vêm bem grandes E você tem que medir nos seus olhos e cortar às vezes uma pontinha Pra ficar um tamanho bonito e natural, né? Então antes de aplicar os cílios postiços novos Não esqueça de cortar Medir e cortar a pontinha que sobrou, tá? Aí depende, eu normalmente corto a pontinha aqui do lado extremo, sabe? Desse ladinho, mas você pode cortar a pontinha aqui desse lado também Que não tem problema E depois você mede os dois cílios e corta pra ficar os dois iguais, né? Você não precisa medir os dois olhos É só medir o que você já cortou Cortou os dois e tá tudo certo, tudo igual E aí o segundo erro ao aplicar cílios postiços É você passar a colinha ali na raizinha dos cílios e colar logo em seguida Isso é o erro mais comum E é o principal erro pelo qual as pessoas não conseguem aplicar cílios postiços nos olhos O truque é você passar a colinha ali na raiz dos cílios E esperar uns dois minutinhos Você pode assoprar com a boca, você pode fazer outra coisa, enfim E deixar secando Porque se você cola logo quando você passou a cola Ela vai ficar meio que sambando ali no seu olho Não vai colar direito, não vai prender E se você esperar a cola ficar mais grudentinha A hora que você posicionar nos seus olhos É onde ela vai ficar É tira e queda Aí você vai arrasar, vai colocar os cílios rapidinho Aí você não vai ter aquele problema de quando você arruma esse cantinho Esse daqui descola Daí você vem, cola esse e esse daqui descola Tá? E problemas resolvidos Sabe aquelas esponjinhas de aplicar base, corretivos As famosas Beauty Blender Então, o erro mais comum quando a pessoa compra ou ganha uma É querer passar a base ou corretivo com ela seca Você pode agredir a sua pele Fazer com que a esponjinha arrache Não tenha um efeito ideal usando a esponjinha dessa forma A forma certa de usar a Beauty Blender É molhando um pouco antes Deixando ela úmida Você pode molhar, apertar pra tirar o excesso de água E aí começar a usar Passando a base, aplicando no rosto Aí você vai ver que o resultado é bem melhor Fica um efeito bem mais bonito na pele E você vai ver que ainda vai dar pra aproveitar muito mais Outro erro muito comum Que acontece com os hidratantes É você querer usar um hidratante corporal no rosto Você não pode fazer isso, gente Existem hidratantes e produtos específicos para o rosto Porque a pele do nosso rosto é muito mais sensível do que a pele do corpo Por isso tem que ter um produto específico para o rosto, tá? Então o ideal é você ter um só para o corpo e um só para o rosto Um hidratante, né? Anota essa dica e não passa, gente Me dá até um arrepio assim na pele Só de pensar em passar o hidratante do corpo no rosto Ainda mais eu que tenho a pele super hiper mega sensível, né? Me dá um arrepio só de pensar Outro erro de beleza que prejudica tanto a nossa pele quanto o nosso cabelo É passar muito tempo no banho, gente Principalmente agora no inverno Que a gente toma banho mais quentinho O mais rápido possível é o ideal Eu sei que quando a gente chega do trabalho Vai lá, toma aquele banho quentinho Dá uma relaxada, né? E daí tá frio lá fora A gente pensa, meu, eu quero ficar aqui horas no banho Mas evite ao máximo ficar muito tempo em banho Principalmente quente Além de prejudicar a sua pele e o seu cabelo O planeta agradece, né? Porque você não vai ficar desperdiçando água à toa Sendo que não precisa Um banho rápido aí de 5 minutos já vai ajudar muito Outro erro muito comum É você querer usar protetor solar só quando for pra praia Nananana negativo, gente Tá errado Eu passo protetor solar até se eu for ficar em casa, gente Porque a luz da nossa casa também prejudica Então é importante você passar Mesmo que você vai sair Mesmo que o dia esteja nublado Chovendo Você tem que passar Tem que criar um hábito De passar o protetor solar sempre Ele não pode sair da sua vida A sua pele agradece muito E é algo que você vai notar a longo prazo Mas se você for em qualquer dermatologista Todos eles vão indicar o uso de protetor solar diariamente Então encontre um que você goste Que se adapte bem à sua pele Que eu tenho certeza que você vai adorar Normalmente quando a gente pensa em protetor solar A gente pensa naquela coisa grudenta Com cheiro de protetor solar Mas hoje em dia existem muitas opções no mercado Tem vários com toque seco Tem até protetor solar com cor Que você pode substituir por uma base Ou um BB Cream Então é mara Então ó, fica a dica Use o protetor solar diariamente Leve ele pra vida Outra coisa que eu acho muito engraçada É quando alguém compra um creme anti-celulite E passa no corpo como se fosse um creme hidratante normal Achando que vai fazendo lagre Não vai Olha só, se você quer que o creme anti-celulite realmente dê efeito Você deve fazer uma massagem junto Uma massagem bem firme Mais modeladora Com movimentos circulares Aí sim esse creme anti-celulite Vai proporcionar um resultado incrível na sua pele Principalmente se você conseguir passar duas vezes por dia Então não adianta você pegar super caro Num creme anti-celulite Se você só passar como se fosse um creme, tá? Fica a dica, ó Passa, massageia bastante O quanto você puder fazer ali uma massagem modeladora melhor Vai arrasar Vai ajudar com que a sua pele fique mais lisinha Quero saber quem aí já foi comprar uma base E foi testar a cor da base no pulso, gente Quem aí? Me conta aí nos comentários Eu sei porque eu já fiz isso, gente Todo mundo já fez uma vez na vida Mas não é certo, gente Quando você for comprar uma base O ideal é você testar no rosto Ou no seu pescoço Porque a cor da nossa mão aqui Do nosso pulso É mais escura do que a cor do nosso rosto Então você automaticamente vai acabar pegando uma base mais escura Mas na hora de passar no seu rosto Vai ficar muito escuro Não vai dar certo E você vai ter gasto de dinheiro A toa, né? Então o ideal é sempre testar Se você tiver de base e não puder testar no rosto Teste aqui no pescoço, ó Aqui perto da orelha Nessa área assim Sempre você vai encontrar o tom mais ideal Pra sua pele de base, tá bom? Então fica a dica Nunca mais teste base no pulso, hein? Tô de olho em você Outro erro que a mulherada comete bastante É usar secador de cabelo Chapim e babyliss em excesso Gente, eu sei que é difícil resistir à tentação Mas a gente tem que evitar ao máximo Porque o calor desses três produtos agridem demais o cabelo Quando eu fiquei loira eu pensei Meu, eu vou ter que usar sempre chapinha, secador ou babyliss Pra manter ele bonito Porque senão ele vai ficar armadão e tal Mas não Eu mesmo loira eu evito bastante usar chapinha e babyliss Principalmente secador Tem que usar, né? Porque se não secar o cabelo fica desse tamanho Mas eu não fico fazendo escova assim toda hora, sabe? Então evite ao máximo Se você tem o cabelo um pouco mais ondulado Um pouco mais cacheado Assuma os cachos Assuma esse cabelo lindo Eu aposto que as pessoas que tem cabelo liso como eu Adoraria ter o cabelo mais ondulado Mais cacheado Então assuma os cachos Você vai ficar maravilhosa E quem já tem o cabelo liso Não precisa ficar toda hora fazendo alguma coisa diferente no cabelo Claro que pra uma ocasião ou outra Fica lindo, maravilhoso Eu adoro fazer Mas não todo dia, vocês estão me entendendo? É só pra evitar usar em excesso E nunca esqueçam de passar um protetor térmico Antes de qualquer um desses itens Que aí vai ajudar a proteger mais os seus fios E por fim, o último erro É usar maquiagem vencida, gente Muitas vezes a gente compra maquiagem E vai usando, vai usando A maioria dos produtos duram muito tempo, né? Então você passa um, dois, três anos Sem nem lembrar quando que você comprou Quando que é a data de validade daquele produto Mas é legal você prestar atenção Se a data de validade do produto vem só na embalagem Aquela que você joga fora Tenta marcar em algum lugar do produto Qual que é a data de vencimento dele Pra você não esquecer E de repente se você tá com alguma alergia na pele Usando demais, assim, alguma base Que tá te dando coceira Que tá craquelando Que tá te dando alergia Confira a data de validade Porque provavelmente é isso, gente É mais comum do que vocês imaginam Usar a maquiagem vencida E a maioria das vezes a gente nem sabe Nem lembra que aquele produto venceu, né? Então fiquem de olho E façam as anotações nos produtos Que vai facilitar a vida de vocês E aí, gente? Gostaram de saber um pouquinho Desses erros de beleza Que a gente comete bastante Me conte aqui embaixo nos comentários Qual erro que você mais fazia Ou qual erro que você não sabia Que tava fazendo errado Mas descobriu nesse vídeo Conte tudo aqui embaixo Que eu amo saber Amo conversar com vocês E não esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal Tá rolando janta todo dia Aqui no mês de junho Então são vídeos todos os dias Durante o mês de junho E eu amo poder ficar coladinho em vocês E é isso Eu tô te esperando amanhã, tá bom? Um beijão enorme E até o próximo vídeo Tchau!